Olá, Catiguá, tudo bem? Nós estamos a Construtor União visita o Nenê Lopes, um loteamento que está próximo da liberação para a construção da sua casa própria. Você que já tem um lote aqui, pode adquirir a sua casa própria. Nós quitamos o lote e construímos a sua casa. Corre já para a Construtor União, o telefone está aí abaixo e você pode ganhar também no nosso Mega Feirão uma garagem de 15 metros quadrados. Está esperando o que para ter sua casa própria? Construtor União, você sonha, nós realizamos!